TVC na Rua vai atender uma reclamação ou vamos tentar solucionar aí uma demanda da dona Edna Queiroz. Por quê? Ela, nos assistindo, mandou uma foto para o nosso WhatsApp. Pode pôr aqui na tela, diretor, por favor. Calma, mas tudo bem. Colocou a imagem. Olha só. Ela mandou para nós essa foto no nosso WhatsApp, né, 3509-7500, que mostra a rua Antônio Estevam Leal. A via é estreita. Vocês estão vendo aí. Para quem não conhece, igual o Matheus, que é de Três Lagos, nasceu em Três Lagos, morou em Três Lagos, mas nunca passou na rua Antônio Estevam Leal. É uma rua estreita, seu Matheus. Aí, o que acontece? Já é estreita. As pessoas estão... Creio eu que foi o pessoal da coleta que deixou amontoado para facilitar o serviço, certo? Porém, veja só, isso acaba prejudicando o trânsito. Também ela reclama disso aqui, olha só a largura de barro que tem na Antônio Estevam Leal. O pessoal da limpeza não está passando por lá. Com isso, a pista de enrolamento, olha como fica estreita. Perigoso. Perigoso. Edna, obrigado por você ter mandado essa foto falando do seu problema. Nós, é claro, já entramos em contato com a Prefeitura, né? E a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio, falou com o fiscal da empresa terceirizada, que explora este serviço da coleta, e disse, Edna, que é um procedimento comum, que os coletores amontoam aí o lixo para facilitar a retirada e que não fica aí por muito tempo, né? E que eles fazem isso em toda a cidade, tá certo? Passam, acumulam e depois o caminhão recolhe todo esse lixo aí para facilitar no serviço. Além disso, a coleta ocorre em dias pontuais da semana. Então, o lixo fica depositado na rua por um período relativamente bem curto, tá, Edna? Não fica o dia todo como mesmo disse. De modo que a pasta, a Secretaria do Meio Ambiente, vai comunicar novamente o responsável para buscar alternativas e procedimentos que não prejudiquem aí o fluxo de veículos na região, tá bom? E na questão da lama, vai pedir também para que o pessoal passe aí, o pessoal da varrição, para tirar o lixo e pede um pouco de paciência, porque depois da chuvarada escorreu, né, todo esse lamaçal aqui, tá bom? A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito pede compreensão dos moradores e informou que as ruas estão sendo limpas de acordo com um cronograma fixado, dando prioridade às regiões mais problemáticas. Edna, então tá aí, você mandou para nós uma reclamação, uma demanda, e nós já estamos aí informando que será resolvido. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma